Olá, boa tarde. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Itamaraty, em Brasília, para acompanhar a foto oficial da presidenta Dilma Rousseff com chefes de Estado e governo dos países da América do Sul, China, Costa Rica, Cuba e Antigua e Barbuda. Os líderes estão no Brasil para participar de uma reunião de cúpula. Parte desse grupo já estava aqui no país para a sexta reunião de cúpula do BRICS entre os representantes de Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que foi realizada em Fortaleza e também aqui em Brasília. A reunião de hoje é co-presidida por Brasil e China e contará com chefes de Estado e governo sul-americanos e representantes da Costa Rica, Cuba, Antigua e Barbuda e também do México. O objetivo dessa reunião é estreitar laços entre a China e a região da América Latina, que é considerada uma relação bilateral de sucesso. A China quer aumentar essas relações com o continente americano. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre essa reunião. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti